Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Fala pessoal, beleza? Oi mamatinhas, linda! Começando mais um episódio de LittleBigPlanet aqui no canal, LittleBigPlanet 3 aqui no canal. Episódio 3! Episódio 3, exatamente. E hoje vamos passar uma noite no teto. Bora lá mamã? Uma noite sem teto. Bora lá? Bora! Lembrando, marmatinhas, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do like de vocês, que ele nos ajuda muito. Além de ajudar na avaliação e na divulgação do vídeo, a gente fica muito feliz! Yeee! Então eu gostei, se você gostou, deixa o seu like. Firmeza ou amor? Firmeza. Há 300 colecionáveis espelhados por barco. Eu gostei. Eu tô escolhida de novo. Oi, mãezinha! Quê? Niltinho! Quê? Eu devia saber que você tinha alguma coisa depois disso. Não acredite no que o garoto disser. Ele enganou você. E ele era um bebê adorado. Ah, mãezinha! Já está na hora de libertá-los. Imagine o que podemos fazer com toda aquela criatividade. Nunca! Você não se lembra do que seu pai falou. Você não deve! Jamais! Ah, frio! Irata! Ele era o ruim. O tempo todo nos enganou. A vovó do pudim era boa? Ela estava... Ela era a guardiã. O que você fez? Bom, como será destruída? O que a gente fez, Momo? O que nós fizemos? Ninguém já ouviu a pessoa errada. O Tio da Lâmpada. Vai virar mal. Mal, muito mal. Os bichos entraram nele? Acho que sim. Desculpe, Bongong. Mudança de planos. Acho que o bom é te destruir. Não! Adeus, amiguinho! A gente fez caquinha. Fizemos coisa errada. Minha casa! Tadinha da velha. Ai meu Deus, a gente tá matando os gatos da velha. O que você fez? Uma influência pro Niltinho. Pobre Niltinho. Ele nunca fez mal a ninguém. Ele está fora de si. Precisa salvá-lo dele mesmo. E assim, você também vai salvar Bunko. Vamos! Me siga! Você não vai derrotar os titãs sozinho. Olhe pra você. Já vi mais músculos numa gelatina? Você precisa despertar os heróis de Bunko. Vamo lá então, né? Não será fácil. Mas a sua missão começa em Mangalwood. O pântano de Bunko. Então vamo nessa, né? Reparar o que nós fizemos de errado e salvar o mundo. De Bunko. De Bunko. De Bunko. Cheguei. Então... Fagos. A gente volta. É isso? E agora a gente tem que ir pro pântano. Mangalwood. É aqui? Não. É. É aqui? Mangalwood é aí? Acho que é aí. Terra da Manga. Como é engraçado. Um pântano de Mangalwood. É aqui mesmo. É. Vamo lá. Bora lá então, né? Salvar o mundo... Caraca, velho. O Niltinho então passou a perna em nós, hein? Passou bonito e ainda foi controlado pelo mal. E virou do mal. É você ali. É você ali. Estamos perdidos. Perdidos. Nunca vamos salvar Bunko assim. Estava, senhora. Você não estava esperançosa agora? É? Estava desse jeito. Canção com a senhora. Espere. Já sei. O Organizatron vai nos salvar. O Organizatron. Aqui, tome isso. Escute. Quando houver uma lista de tarefas tão comprida quanto os seus dois braços, será hora de pedir ajuda. Tá. Sempre que os guardiões da pequeno grande esfera mandarem uma tarefa, o Organizatron vai fazer a gentileza de anotar para você. Segure o botão triângulo para abrir. E de lá você poderá verificar suas tarefas feitas e tarefas por fazer usando o controle esquerdo. Um toque no botão de ação permite examinar as peculiaridades da atividade escolhida. E você pode até conseguir indicações úteis sobre onde ir pressionando o botão menu. Olha. Só estou de outra volta. Eu estava levando. Agora abra seu Organizatron e acompanhe a missão com o botão menu. Procure por Marlon Random. Encontre Marlon Random no pântano de manga. Brasileiros, abra o Organizatron e rastreie a missão. Ah, tem que fazer isso. Tinha que apertar o quadradinho. Nós temos um destino. Vamos lá! Vamos lá! velho, é melhor caduca, né? ela é então esse é Mangalwood o pântano nojento já foi o lar da indústria cinematográfica de pouco dê uma palavrinha com Marlon Randall ele tá meio lelé, mas tem bastante experiência no mundo só que ao seu lado você pode deter os horríveis de dança e trazer o meu newtinho vou procurar melhor de seu filho, hein, minha senhora seu filho é meio louco vamos lá, vamos lá, vamos lá será que já dá pra pular? acho que já ah, já porque é aqui olha, aqui tá da hora, você pegou um objeto da hora peraí a gente tem que aprender tudo de novo, o que é cada coisa patético não foi dessa vez voltou entre na cena sorriso vencedor pausa dramática Marlon Randall é meu nome interpretação é meu jogo vamos, baby mais perto mais perto isso lindo a câmera nunca mente garoto de pano procurando o Oddsok, né? é bom, precisará achar as três esferas do Oddsok primeiro eita quando os titãs foram derrotados os heróis perderam sua motivação logo também perderam suas esferas e se recolheram para os santuários não foram vistos desde então com o tempo as esferas foram esquecidas exceto pelos mais antigos ilegais ilegais de Boncom sorte é de vocês que o Marlon Randall sabe onde estão que era mal uma está no forte bem protegido vamos ter que ser bem discretos para conseguir uma está no coração escuro da imagisfera eita uma está nos galhos de uma grande árvore você vai precisar subir para achá-la quando achar a esfera ela voará para o lugar dela no portão do templo encontre as três e o portão se abrirá não se preocupe eu vou ser o seu diretor desperte o Oddsok o Oddsok o Oddsok isso mesmo o Oddsok o ligeiro então vamos apertar aqui peraí peraí procura esfera no forte guia vamos pôr um guia aqui assim a gente sabe para onde ir vem me going opa nossa você pega eu peguei não tinha visto olha ali em cima a moedinha sim peraí 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 parece coisa do natal é dlim 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 vai para baixo aqui até tem totalmente sem querer que a gente conseguiu pegar você está ligado nossa dei minha cabeça no bagulho ali você está ligado que a gente já passou por um monte de coisa e ainda não foi para os lugares que a gente tem que ir é percebi não sim só para dizer só para constar o que eu disse eita como que eu subo aí acho que por enquanto não temos vamos descer aliás não aliás a gente tem que subir aqui porque foi daqui que a gente veio acho que sim acho que é para cabo a gente volta morri eita fui também como é que voltou aqui perto quase morri de novo ai mamãe fui eu perdi a câmera ai voltei atrás você voltou lá você voltou no lugar bom eu não sei voltar aí vamos ver como que que faz aqui tipo o pior que que vai morrer sou eu porque achei um primeiro lugar eita você tem o olhar de um fashionista conhecedor eu sou e esse é o empório da moda de zoom zoom tenho certeza que seu olho afiado já detectou os colecionáveis espalhados por bunkum pegue todos e traga-os aqui para gastar na minha loja temos ofertas fabulosas para todos gostos e bolsos não perca tempo venha para o empório da moda de zoom zoom hoje é é não mas a gente faz umas comprinhas agora não é hora de fazer comprinhas moço cara eu não sei como faz para chegar lá eu vou para onde agora então salva eu aí peraí vamos tentar ir para qual primeiro vamos escolher um vamos para esse aqui tá você precisa das três esferas para despertar o wadzog sabe aí né extra extra newton criativamente falido leia toda a história opa não mamã não vai para aí não se você vai cair a gente vai descer sim por aqui é aí ó aqui ó nós vamos precisar subir bastante para pegar essa esfera vamos vamos entrar vamos vamos nessa vamos ativar ligação de fase e vamos nessa botando o gato na sacola nós temos que chegar ao topo da grande árvore entendeu sim você já falou umas dez vezes apenas somente ah sim velocipórteros os amigos do ator olha a minha demonstração dos bastidores ao centro do palco um milagre das filmagens modernas pegue as bolhas de prêmios para darmos o fora ah tá pula aí nesse que eu pulo nesse pronto ótimo vejo você mais à frente falou ai musiquinha eu morri eu consegui cair e morrer não sei vamos nós estamos numa lanchonete né uma árvore que é uma lanchonete peraí tem que vir rapidão eu não consegui vai ter que ser muito vai 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 ver meu amor conseguiu peraí dá pra pular pra lá e dá pra aqui eu volto não pra cá é pra aí mesmo acho que é porque não dá pra passar por aí mas eu não consigo pegar aquilo aí mas eu fiquei ah tá pula de volta pra cá ah velha não nossa peguei 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 a gente vem aqui ai eu tô eu tô preso tem que pular uma música nossa olha aquilo ali ali embaixo velho que da hora eu sabia a esfera está no topo da árvore vamos usar o elevador pra chegar lá elevador é elevador cadê elevador aqui essa música fica fica vamos dançar vamos dançar vamos dançar que maluquice uma reviravolta o elevador não vai andar até enchermos o copo com um milkshake parece que tem bombas à esquerda e à direita é sua hora de brilhar garoto vai nessa bombas que acontece peraí que que é isso aqui funciona com a minha arminha opa acho que você tem que sair daí agora mama nossa que sensação que da hora é louco é louco meu é louco mano ai legal agora foi opa opa foi derrata morrimos você foi pra narnia também mama fui ai peraí tem que tem que vir aqui tem que usar isso aqui pra pular aqui bem fortão pra viu consegui pra ali pra cima ali ó tem que agarrar naquele negócio ali ó viu ó agarrei aqui ó meu Deus eu vou morrer noob vai no amor ver se consegue achar o lugar pra me salvar eu vou ficar presa até eu conseguir passar ali vai ser difícil ah eu errei hum é não então e aqui acho que é pra frente não é não não passa ué tá explicado tá explicado você vem chegamos aqui de volta agora tem que ir pro outro lado oh não você já deu ah eu só gosto de banana eca você não gosta né mama não gosta de banana pera pera deixa eu pegar minha arminha aqui au não é esse só quero mesmo aqui pera deixa eu fazer um negócio ai ai cheguei puxa puxa esse daí de uma forma que ele fique assim nossa o negócio me empurrou morri morreu ah vai indo então eu ia pegar aqueles negocinho ali em cima eu quero completar a fase pula ali pula ali nossa tinha que ter esperado ele mirar se ele esperou me deu sorte dei muita sorte vamos ver aqui ai também senti nos naquele nossa no no que morreu morreu é vou voltar vou voltar vou voltar se for um passinho pra trás eu volto eu voltei ai mas eu fui pra te salvar eita nossa esse daqui não pode pular ele dá choque pera aí então é aqui mesmo aqui vai 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 pro lado pro lado não pode segurar ai droga não deu tempo peguei eu quero voltar pro soquinho vai isso aqui é contra opa ai voltei vem ó esse aqui é do mal vai vai não deu tempo minha bundinha e foi o segundo é meca cadê ele gente tem igual de banana é gostoso mas não gosta é gostoso mas não gosta não tem gente que gosta só o que eu conheço que eu não gosto mas eu conheço algumas pessoas que não gostam vamos curtir um milkshake e pegar aquela esfera você pode ser exatamente o herói que procuramos garoto pulamos pra dentro ah tá eu fui quietinha que eu ouvi ele falar alguma coisa a caia de bobão dele ia ser maldosa mas corta terminamos bom trabalho garoto corta ah acabou a musiquinha chateada eita deu bug na gente rolou qual é a câmera lenta nossa que é isso a esfera a gente tá quebrando o negocinho da esfera onde ela tava ali pegamos a esfera estamos quebrando com a cabeça aqui temos que pegar as esferas do dragão temos que pegar e é isso aí galera fase terminada encontro vocês no próximo vídeo uma esfera é nossa faltam duas e até o próximo episódio galera fui tchau galera beijo 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 não esquece do seu like aqui no vídeo fui tchau